Eu tinha um tio meu que eu amava muito ele. Na minha cidade, a gente tem um detalhe. Quando a pessoa tá doente, a pessoa tá com sono. Aí quando morre, dormiu. E aí minha mãe falou, pô, teu tio tá com sono, tal, tal, tal. Precisa arrumar um médico pra ele. Beleza? Falei, não, mãe, arruma um médico pra ele aí. Daqui a uma semana eu vou estar no Brasil. Eu já acerto. Já acerto aí um tio que eu tenho um carinho muito grande, né? Beleza. Eu tô embarcando pro Brasil. Minha mãe fala assim, ó. Ah, teu tio não sei não, meu. Teu tio tá muito ruim. E o médico já chamou a gente lá pra conversar. Não sei não, seu tio não vai dormir não, né? Falei, ó, eu tô indo pro Brasil. Quando chegar aí eu resolvo tudo que tenho que resolver. Já vim com a cabeça no trevo. Aí eu chego no Brasil. Minha mãe me liga, fala assim, ó. Tenho uma notícia única pra dar pra você. Falei, meu tio dormiu, né? É, seu tio dormiu. Falei, caraca, ó. Faz o seguinte. Vê todas as papeladas. Escolhe a melhor urna pra ele. Aí beleza, aí passa 30 minutos, minha mãe me liga. Ah, tu tá dentro do teu tio, ele não tem nenhuma roupa. Não tem como arrumar uma roupa pra ele. Falei, ó, tem uma mala minha que tá chegando aí. Tem umas roupas lá. Pega qualquer roupa lá que eu não vou usar. E bota no meu tio. Chego no velório, né? Cumprimento todo mundo. Faz tempo que eu não vinha pro Brasil. Eu vou na direção do meu tio no caixão. Olha que eu olho assim, eu regalo. Falei, não sei se vocês não fizeram isso, não. Botaram o terno do parma que eu jogava no meu tio. Meu tio no caixão. Eu falei, gente do céu, tanta roupa, se eu não fazer isso. Aí o outro tio meu tava meio maluco, né? Ele falou assim, ele vai representar a Parma Latte no céu.